Olá, meu amigo e minha amiga, o nosso estudo de hoje, a nossa leitura de hoje é o Salmo 127 e eu quero ler com você o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Na leitura de hoje eu aprendo que Deus é o ponto de referência, Deus é a base, Deus é o centro da nossa vida. Além do mais, na leitura de hoje eu aprendo que Deus tem poder para ajudar-me, para ajudar-me a construir uma família feliz, para ajudar-me a educar meus filhos e filhas, para que eles vivam para a sua honra e sua glória. Na leitura de hoje eu aprendo que Deus espera o seguinte de nós, que nós o façamos o centro da nossa família, pois somente com Ele a nossa família pode se preparar para viver na cidade celestial muito em breve. E aí, você já entregou a sua família a Jesus Cristo? Faça isso agora, reúna seus queridos, ore com eles e consagre-se ou reconsagre-se a Ele. Reconsagre-se a Ele, esta é a melhor decisão que uma família pode tomar. Que você tenha um lindo dia.